Escorpião! Oi, Escorpião! Espero que hoje as energias estejam melhores, né? Ah, mas vai estar! Independente do que a espiritualidade tenha pra nos dizer, nós estamos aqui firmes e fortes, confiantes em dias melhores, porque a gente é desses, né não? Então, vem! Escorpião! Vocês podem vir, tá muito calor aqui, se vocês quiserem vir aí, né, com um picolé, um sorvetinho, pode vir, né? A gente toma junto! Oi, Escorpião! Tudo bem? Eu tô falando que eu vou viajar, vocês não estão acreditando, nem sei pra onde, eu só tô no pensamento, vou tá em prática. Gente, tá falando de viagens aqui e de mudança até de país, cidade, tá falando de movimentações, esse mês de janeiro, na realidade vai ser um mês que começou, de repente pra alguns de nós aí meio foco, que também começou agora, né? Vamos combinar. Mas parece que vai ter muita movimentação e uma delas, gente, já é preparativos pra mudança. Pra viagens, parece que alguns de vocês querem ter essa possibilidade, né, de refrigério na alma. Sucesso, êxito, estabilidade, seu segredo está guardado. Parece que você contou algo pra alguém, em termos de confidência, em sentido de confidência, e pelo que vejo aqui, me parece que tá seguro o seu segredo. Mas em contrapartida, corre o risco aqui de você descobrir algo bombástico sobre alguém, né? Muito bombástico. Movimentação aí, a família, justiça, justiça boa é essa, mentada. Eu tô tão impressionada com a justiça que Deus tem feito na minha vida, você não tem noção, gente. É assim, papo, a pessoa fez o que, quando vai ali, Ah, Zuri, mas isso não é legal. Gente, eu não tenho nada a ver com isso, não. Né? Eu não sou responsável pelas energias de ninguém. Não sou. Tá bom? Então, veja essas energias aqui de justiça predominante. Entenderam? Laroyê! Vamos lá? Tá namorando, tem um recado. Ah, essa carta é linda, gente. É a cornucópia. Palavrinha feia, né? Cor no cópia. Que palavrinha feia. Mas representa aqui a prosperidade, o dinheiro, a fartura, a abundância. Tem riqueza chegando pra gente. Receba. Receba as melhores riquezas. E isso é pra você também. A mente próspera te traz prosperidade. Não vibra na escassez, viu? A mente próspera te traz prosperidade. Tá bom assim? Amores meus, sabe que eu amo vocês. Tamo junto, misturado. Né? E que a sua semana seja uma semana de realizações. Seja uma semana de bênçãos. Não, 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 não para não. Ah, porque eu tô tão magoada, magoada, que a minha vontade é de morrer. Quem tá falando isso aí? Para. É muito bom viver. A dádiva da vida, ela é gratificante. Seja grato pela tua. Porque eu sou grato pela tua vida, viu? Sou grata pela vida de todos vocês. Um beijinho de luz pra vocês. Tchau, tchau, povo.